Olá lindões e lindonas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu resolvi fazer um tour pelos meus produtos de cabelo Eu tô pensando em fazer isso assim que eu comprei um organizador para os meus produtos E aí, acho que foi no outro dia, a Bia do Ficando Gata postou esse vídeo e falei É isso, eu vou realmente gravar esse vídeo Acabei comentando, também fiz uma enquete lá no meu Instagram Se você não me segue ainda, me segue lá no Instagram que sempre eu tô compartilhando tudo com vocês por lá primeiro Então eu fiz uma enquete perguntando se vocês queriam e eu acho que 80% quis Então bora fazer esse tour, que eu tenho muito produto, eu não vou falar muito porque tem muita coisa que eu quero mostrar pra vocês Tem mais produto pra chegar, mas eu não aguento esperar Então já vamos fazer esse vídeo e quem sabe se vocês derem bastante like eu traga mais vídeos assim Então bora lá conferir esse vídeo Gente, eu tenho uma organizadora aqui e eu vou fazer muita força para ir agora Mas basicamente eu tenho isso aqui e mais um pouco aqui que eu tive que trazer Que tava no banheiro Enfim, gente, eu vou mostrar tudo pra vocês assim mesmo Porque eu vou colocando na cama e depois eu guardo a ruma de novo, tá? Porque senão a gente vai ficar louco aqui, tem muito produto Bom, vamos começar aqui, né? Porque senão eu vou ficar até amanhã Eu tenho esse kit aqui Da Lovel E é o liso mágico, gente Esse aqui eu nunca testei, tá lacradinho Eu tenho esse kit aqui, ó É o shampoo, condicionador e esse fluido termoativado, tá? Então vamos por ali Tenho Esse kit aqui Da Alizena Na verdade é só o creme sem enxágue e a máscara Já usei a máscara um dia, já usei o produtinho, tá? Já usei Vamos passar Tenho da Nanovin Três vitaminas da Nanovin Que é pra crescimento cabilar Cabilar Pra crescimento cabilar Eu tenho as três lacradas, tá? Ela tem biotina Acelera o crescimento Enfim, faz muito bem pra pele, pra unha Então eu tenho três lacradas E tenho uma aberta que eu estou tomando, tá? Tenho os tônicos da Nanovin Deixa eu pegar aqui Da Nanovin eu tenho cinco Dez, quinze, vinte tônicos, tá? Então eu tenho todos aqui, ó Eles estão lacrados também Em cada pacotinho desse vem cinco Então eu tenho quatro pacotinhos E eu tenho mais alguns aqui, ó Tenho esse que eu estou usando Tenho também da Nanovin Shampoo Aí eu tenho dois shampoos Aqui Tenho os dois shampoos da Nanovin Que é pra crescimento também, tá? E tenho o condicionador Que é lançamento, gente Acabou de sair Vai lá no meu Instagram se você quiser saber um pouco mais Acabou de sair Que é um condicionador com óleo de coco E os kits pra da Nanovin É tudo pra crescimento, gente Então assim, é muito legal Eu gosto demais Então eu já tenho tudo Da Nanovin eu tenho tudo Tô usando tudo Tenho também pra cabelo Pra crescimento Eu tenho essa vitamina aqui Da Mr. Hair Que eu já falei pra vocês aqui no canal E o tônico, gente Eu acho muito massa também Pra crescimento Mas tem vídeo só deles Então não vamos falar muito E da Nanovin também Tenho esses dois Que são pra barba Eu tinha o kit completo masculino Mas como eu não ia usar Acabei me desfazendo com uma amiga Pra ela dar pro namorado dela Então eu fiquei só com dois aqui Que é pra barba Cabelo Falhas no cabelo masculino Tinha shampoo também Mas como eu não ia usar Me desfiz Tenho esse creme aqui Do Acaxar Acaixonados Da Scala É um creme sem enxágue Tenho Este Serum Reparador Da Lovell também Esse serum É pra você colocar na máscara Pra você potencializar Sua hidratação Enfim Eu vou testar ele Que eu ainda não testei não Mas eu tipo Tô super interessada Esses olhinhos assim Eu gosto bastante Depois eu arrumo Porque eu tô fazendo uma bagunça aqui Tenho também Esse olhinho aqui Esse olhinho aqui É da Salvatore Que chama Oka Eu acho E esse olhinho Gente Ele é muito bom Ele é finalizador Eu tô usando bastante Ele é finalizador E ele é protetor térmico Então se você for usar E fazer chapinha Você pode Então é isso que eu gosto bastante Porque às vezes eu passo Uma chapinha de vez em quando por cima Eu comprei Pro dia a dia Uns produtos Eu vou deixar eles por último Os do dia a dia Que fica facilitando Eu tenho também Esse produto aqui Da Alce Que é um Shampoo seco Quem faz muita chapinha Vai me entender Que às vezes o cabelo Fica mais oleoso A gente não quer lavar Naquele dia Então eu uso O shampoo seco Quando eu não quero lavar o cabelo Tá Mas Eu uso só às vezes Viu gente Eu sempre prefiro lavar Tenho também Esse kit Que eu já falei Pra vocês aqui Que é da Glendex Da Explosão de Força É o shampoo e condicionador E a máscara Deixa eu pegar a máscara aqui Ó E a máscara Tá Tem um cheiro de perfume Maravilhoso Maravilhoso esse cheiro Gente Sério Então tem a máscara E o shampoo e condicionador Tá Vamos ver aqui Tem também Gente Esse olhinho Ele vem com esse shampoo aqui Esse shampoo É de Macadamia E ele é da Salvatore Também Eu ainda não usei Mas eu vou usar ele Muito em breve E falo pra vocês Tá Tenho também Esse kit aqui Da Alphaline Que é um condicionador Da Alphaline É um Higienizador Suave Eu ainda não testei E esse É o Finalizador Que esse aqui eu dei pra minha mãe Minha mãe tá usando Tá Então o finalizador Minha mãe tá usando Mas o shampoo E esse aqui Eu não tô usando ainda Eu também tenho Essa Essa máscara Pra pentear Que é pro verão Então assim Verão Praia Piscina A gente fica às vezes Com o cabelo ressecado Então coloca esse Essa Creme pra pentear Que vai ficar Ajudar um pouquinho Né gente Porque sol Queima tudo mesmo Esse aqui minha mãe Também tá usando Deixa eu pegar O meu favorito Esse aqui É o que eu compro sempre Tá É da Seda É Recarga natural Antinós Esse aqui Eu amo ele Ele custa mais ou menos Uns nove reais E eu amo ele Gente Ele deixa o meu cabelo Super hidratado Cheiroso Macio Então assim Eu não abro mão Desses produtinhos Normalmente Produtinho da Seda Eu uso muito No meu dia a dia Vou até pegar aqui Esse aqui é o meu shampoo Do dia a dia Da Seda E eu também uso O condicionador dele Só que o meu condicionador Já acabou Então O bomba de nutrição Da Seda Que é esse kit marrom Eu uso shampoo E condicionador No dia a dia Esses outros produtos Eu faço rodízio Tipo durante a semana Eu uso algum Pra potencializar Enfim Deixa eu tentar Pegar outra coisa aqui Outra coisa que eu uso Muito É esse protetor térmico Aqui Fios de porcelana Que ele tem aqui O número 4 Ele é laranjado Tá Ele é da Trisco Acho que é Triscle Ou Trisco Se for em inglês É Trisco Se for em português É Trisco Não sei se vocês vão conseguir ler Mas ele é muito bom Gente Ele é um protetor térmico Realmente muito bom Então eu tô usando muito ele E sempre uso ele Ele custa bem carinho É uns 24 Mas também ele é grande Então até que compensa Porque rende um pouco Esse daqui É um condicionador Que eu tô usando também De vez em quando Eu uso ele Ele é da Neutrox Vocês sabem que eu gosto muito Dos produtinhos da Neutrox Então eu tô usando esse aqui Ele é hidratação poderosa E ele é Quira Quira Ele é queratina hidrolisada Então assim Uso ele de vez em quando Esse aqui é novinho Acabei de comprar Porque o meu outro Tinha acabado Agora eu vou puxar Os produtinhos Que tá aqui atrás Ah não Tem mais um kit aqui Peraí Vamos mostrar o que tá O que tá na caixa primeiro Depois eu vou mostrar a caixa Pra vocês Porque eu lotei ela Deixa eu tirar aqui Aí vamos lá Vamos lá Tenho a máscara Da Fiorence Ela é pra brilho Gente Então ela tem óleo de coco E tem alguns outros ingredientes Tá É uma máscara ultra brilho Oito vezes mais Oito vezes mais brilho Tá E o shampoo Então eu tenho o shampoo E a máscara Esse aqui é o kit Que eu vou usar agora Nos próximos dias É esse kit aqui Que eu vou estar usando Já falei dele lá no Instagram Mas eu vou começar a usar ele Assim meio que uma vez na semana Tá Já vou até tirar ele daqui Agora eu vou mostrar os produtivos Que estavam no banheiro É Ah não Tem mais uma máscara aqui Tem essa máscara aqui Gente Que eu ganhei Ela é da Ienza E ela é pra cabelos loiros Brancos e grisalhos Então assim Não é uma máscara que eu vou usar Tão Né Tão cedo Porque eu acho que eu não preciso Mas talvez eu dê pra minha mãe Porque minha mãe Ela é meio grisalha Enfim Não sei o que eu vou fazer Com essa máscara ainda Porque ela meio que não Não serve muito pra mim Se bem que já estou com fios De cabelo branco Tá gente Se vocês saberem Já temos quatro fios De cabelo branco Estou ficando velha Gente Estou ficando Bom Vamos pro próximo kit Que tava lá no meu banheiro No meu box Tá É esse aqui Da Soul Dessas Pode vir quente Que eu estou podendo E ele é o kit completo Com o ventilador Shampoo E a máscara Que eu vou Tentar pegar Porque ela tá bem aqui atrás Peguei Olha só a máscara Gente Eu achei a embalagem Da máscara Super linda Olha E ela tem um cheiro maravilhoso Essa máscara deixou Meu cabelo super macio Eu amei essa máscara Gente Eu vou Bom Ela é bem Ela é bem Bem durinha até E o cheiro dela É muito bom Gente Eu não vou abrir Porque tá com um pouco de água Porque tava no banheiro Então eu não quero Me sujar Mas ela é muito boa Eu amei esse kit Eu gostei mais da máscara Eu sempre prefiro Mais a máscara Do que os shampoos E os condicionadores Mas Enfim Vamos pro próximo O próximo kit Que tava lá no meu banheiro É esse aqui Ele é da Lise A Lise Hair E ele é o banho de verniz Então tem o shampoo O condicionador Não é por essa ordem Porque não tá assim Esse aqui é o condicionador Esse aqui é o shampoo E essa aqui é a máscara Então vem todos assim Já usei E eu gostei também Tava lá no meu banheiro Esse aqui que já tô usando mais E eu comprei esses dias Vocês sabem Eu sempre falo pra vocês Que eu gosto muito Das máscaras assim Da Scala Da Nasca Sempre uso E essa daqui Eu não tinha testado ainda Então eu comprei pra gente testar Ela é bomba de vitaminas Então ela tem Auxílio no crescimento Tem óleo de rícino Tem whey protein Tem vitamina A Vitamina E E depantenol E aí o que eu pensei Vou fazer uma hidratação com ela Vou fazer aquela hidratação com açúcar Vou fazer a hidratação do óleo de coco A nutrição Tudo eu uso essas máscaras Que são baratinhas E grandonas Essa aqui eu paguei 6 reais Gente Como ela é bem grandona Ela dá pra ser usada Nessas receitinhas caseiras E bem baratinha também E eu amo Gente Sinceramente eu gosto mais Do resultado dela Do que muitas máscaras Que tem por aqui Que eu recebi E acabei não gostando muito Então eu sempre uso Essas da Scala Eu indico pra vocês Scala me patrocina Gente do céu Tem muito produto aqui Mas tá Vamos ver Bom gente Esse foi o tour Pelos meus produtos Eu mostrei tudinho Que eu tenho agora Pra vocês Vai chegar mais algumas coisas Pra mim E aí quem sabe Se vocês derem bastante like Nesse vídeo Eu trago lá pra janeiro Um novo vídeo desses E mostro tudinho pra vocês Ou se não Eu trago os meus preferidos O que vocês acham? Deixa aqui no comentário Pra eu saber Me segue lá no Instagram Pra me dar as sugestões No direct Participar das enquetes Que eu ponho nos stories Tá bom? E ver as minhas potinhas Tá bom? É isso gente Bom eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse tipo de vídeo Então clica no gostei Se inscreva aqui embaixo No canal E também ative as notificações Pros vídeos chegarem pra você Não se esqueça De clicar no gostei Porque dá aí o YouTube Entende que você gosta Dos meus vídeos Das minhas dicas Das minhas receitas caseiras E vai sempre estar enviando Pra você Tá? É isso gente Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau